Para 14,3, o feijão preto tem que ser consumido, gente. Ele é rico em ferro, o nutriente necessário para combater anemia. Se você tem filhos anêmicos, feijão neles, feijão preto de preferência. Ajuda a prevenir o câncer, porque tem antioxidantes, protegem as células. E como eu faço esse feijão pretinho tão gostoso dessa maneira? Onde surgiu essa feijoada? Cláudia, a feijoada de forno nada mais é que uma invenção nossa, tá? Nós pegamos a feijoada tradicional brasileira, né? Bem gostosa, bem bonita. Informamos ela com alguns pertences e tivemos esse resultado final maravilhoso que você mostrou aí na mesa. A nossa é recheada, ela é bem composta de alguns ingredientes que eu vou te falar daqui a pouco. Nós vamos fazer uma feijoada. Agora assustei, vamos lá. Ela é rápida, viu Cláudia? Eu vou colocar nessa panela aqui um pouco de azeite. Tá. Cebola. Alho. Um refogado. Isso, um refogado. Para acompanhar a feijoada, couve e arroz como na feijoada comum. Bom, o que que você fez com as carnes? As carnes, eu tô trabalhando só com carnes salgadas. Eu deixo de molho de um dia para o outro, né? E depois eu corto e dou uma fermentada em duas águas pra sair o excesso de sal e de gordura. Não cozinha? Uma fermentada, já vai ser uma cozida, tá? Tá, que é pra amolecer. E ver o ponto que a pessoa gosta pra não, também não despedaçar tudo, né? Não, não pode despedaçar. E o feijão, o que que você fez com ele? O feijão, eu deixei um pouquinho de molho, cozinhei esse feijão, tá? Posso mexer nele? Pode. Você deixou de molho um pouquinho e ó, tem bastante feijão. Quanto feijão tem aqui? Aí nós temos um quilo, Cláudia. Um quilo de feijão e olha como rendeu, ó, tá cheinho. E deixou com caldo, porém não tanto, mas deixou com caldo. E você ferveu o feijão, cozinhou o feijão com temperos? Não, sem nada, viu? Agora eu pego esse feijão, já coloco ele aqui, ó. Uhum. Quinze segundos. Três folhas de louro. Uhum. Aqui nós vamos deixar essa mistura, Cláudia, que ela vai ferver por mais... Passar higienizada, só passando uma doida. Isso, aqui ela vai ferver com esses temperos, com essas carnes todas, mais uns 30, de 30 a 40 minutos, até ficar tudo bem pretinho e macio. Só que aqui eu já coloco, ó, o paio. Nossa, deu uma panela de feijoada. Você viu? Um quilo de feijoada. Eu acho que feijoada não é tão difícil fazer, né? Ah, eu nunca achei difícil, não. Você prepara bem as carnes. Um quilo de feijão também da panela. Aqui eu tenho pimentinha de cheiro, tá? E um pouquinho de dedo de moça, que é pra saborizar bem cortadinha. Coloca um pouquinho de orégano, isso aqui é o diferencial da minha feijoada. É? É, ajuda a tirar aquele gosto forte que as carnes têm, mas não muito, senão vai lembrar pizza e não é o que a gente quer. É, lógico, é só um pingo. É, um pouquinho de pimenta do reino, ó. E depois que ferver um pouco é que acerta o sal, né? Isso, porque tudo aqui tem sal, tá? E na frigideira ali o que tem? Na frigideira eu tenho a linguiça calabresa fatiada, já frita, que vai entrar na montagem. Tá. Agora, Cló, isso daqui nós vamos deixar ferver. Ah, eu ponho a laranja também, ó. Tem uma laranja cortada em quatro, ó. Nesse momento. Nesse momento. E ela vai ficar aqui fervendo uns 20 minutos. Agora vocês vão ver como em um minuto essa feijoada vai se transformar e nós vamos montar. E aí, Roberto, depois desse tempo... Olha aqui, Cló, depois dos 40 minutos, olha que bonita que tá a nossa feijoada. Porque as carnes já estão cozidas e foi pra todo mundo junto e misturado. Isso mesmo. Como é que a gente monta? Podemos montar já? Podemos. Porque essa feijoada vai pro forno. Na mesa vocês estão vendo torresmo. Se quiserem aprender a fazer, o Roberto já ensinou. No nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Seu Instagram? É arroba Roberto Augusto Culinária. Que faz comerciais, dá consultoria. E o meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial. Sim, eu já pego logo... Nossa, mas de jarra? De jarra. É, porque é muita coisa, olha. A gente vem de jarra, olha. Aí você coloca metade da feijoada. Essa feijoada, ela fica mole dentro ou... Ah, fica molinha. Não fica, não pode ficar dura, não. Tá. E agora? Aí eu venho com as costelinhas. Olha. Costelinha, ela é recheada, tá vendo? Costelinha de porco. Bem fritinha. Bem fritinha, já tá prontinha, ó. Nossa, um prato mais que completo. Linguiça calabresa. Linguiça calabresa bem fritinha já, porque a feijoada tá pronta. Já tá pronta. Aí, Cláudio, eu coloco mais um pouco de feijoada. Ah, e a farinha vai só por cima. É só uma leve camadinha. Que farinha você usa? Farinha de mandioca. Tá. É só uma polvilhadinha, viu, Cláudio? Olha. Isso é pra fazer uma casquinha, ó. E coloca as fatias de bacon. No forno, quanto tempo? Vai queijo. Quanto tempo? No forno é só até dourar o bacon, uns 15 minutos. A gente já volta, vamos pro intervalo, enquanto ele coloca o bacon e ela vai pro forno, 15 minutos somente. Olha, Cláudio, essa daqui, ó, já saiu do forno, ó, quentinha. Uma feijoada no forno e com bacon douradinho. E essa daqui, Cláudio, eu coloquei o bacon, já vai pro forno, ó. Ó, você perguntou se ela saía seca, ó. Não. Bem caldentinha, ó. Que é para comer com a couve, com o molhinho de pimenta que tá aqui e com o arroz. Isso mesmo. Agora, nesse ponto, então, 15 minutos de forno, né? 15 minutos de forno. Ai, meu Deus. Agora, não vai dar nem pra comer, eu vou assim. Eu vou... Você come com os olhos e eu como aqui depois, tá?